As fotos mostram as tendas caídas no pátio da escola, as cadeiras reviradas. O diretor conta que um redemoinho derrubou as duas tendas, de 10 por 10 metros cada uma. Havia uma aglomeração grande, todos os nossos alunos acompanhados de pais e responsáveis. E nesse momento houve um redemoinho aqui em frente à escola, a gente achou que isso ia passar, como nós já vimos isso várias vezes acontecendo, mas momento esse em que esse redemoinho pegou a nossa tenda, jogou para cima, torceu a todas as ferragens e acabou causando alguns ferimentos nos nossos alunos. O acidente aconteceu no colégio militar do setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. A Maria da Conceição tem dois filhos que estudam na escola. Eles contaram que a aventania foi muito forte. Foi um susto, porque a gente não espera por isso, acha que a natureza não tem força e tem sim. E todos os equipamentos da tenda estavam tudo num lugar. Ontem mesmo, no evento de ontem, eu vi isso, que estavam todas amarradas. Então, assim, foi coisas da natureza mesmo. No momento da queda da tenda, estava acontecendo um evento da Semana Cultural da escola. 14 pessoas ficaram feridas, sendo uma mãe e 13 alunos. As fotos mostram o resgate feito pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. Alunos tiveram que ser imobilizados. Os feridos foram levados para hospitais da região. Segundo os bombeiros, todos passam bem. Experimentos leves, né? As escoriações, alguns ralados, algumas crianças nervosas. Tinha crianças, assim, que eu achei que estavam machucadas, estavam nervosas, chorando. E foi mais assim, aquele pânico inicial, mas a gente chegou rapidamente aqui, né? A guarnição da Asa 66, né? O diretor do colégio conta que os feridos estão sendo acompanhados por policiais militares nos hospitais. Ele disse ainda que a empresa contratada para instalar as tendas seria de confiança. Repare que os vergalhões continuaram fincados no chão da quadra esportiva. Mas a corda de sustentação está arrebentada. O colégio suspendeu as aulas até segunda-feira da semana que vem, até que a perícia seja feita. Infelizmente, no estado em que a escola ficou, seria impossível nós darmos prosseguimento nas nossas atividades, pelo menos pelos próximos dois dias. Até porque nós vamos ter que manter esse isolamento para que seja feito primeiro a perícia. E isso só deverá acontecer de hoje para amanhã, e é bem provável que seja amanhã. E aí sim nós teremos condições de retornar.